Se você acha que o jogo entre Corinthians e Palmeiras foi pegado dentro de campo, é porque você não viu como está pegado nos bastidores. O Rafael Veiga reclamou da arbitragem, o Cássio bateu boca com o jornalista, o Abel Ferreira reclamou do empate e o Luxemburgo perdeu completamente a linha na coletiva. Quem disse que eu estou sem falar com o Bruno Maziotti ou que eu tenho algum problema com o Bruno Maziotti? Quem falou para você? Quem disse isso? Alguém falou isso? Eu vou te mostrar isso e muito mais que aconteceu nos bastidores, mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e ficar ligado em tudo o que acontece também fora de campo. Bom, rapaziada, antes da gente ir para os momentos mais quentes dos bastidores, é claro que é legal mostrar esse momento, quando o Moscardo ficou sabendo que foi convocado para a seleção para a Olímpica. Muito bacana, né? Agora, só um detalhe, quem teve a ideia de avisar para o Moscardo nesse momento que ele estava convocado, sem juízo, né? No meio do jogo, o menino podia perder a concentração, podia ter esperado o final do jogo. Ainda assim, para a gente é ótimo porque dá assunto. Bom, falando em assunto, quem deu o assunto foi o Cássio, na hora que recebeu o prêmio de craque do jogo. Se liga. Bom, parabéns pelo prêmio, parabéns pela partida, mas quando o goleiro recebe várias vezes o prêmio de melhor em campo, significa que as coisas não estão dando tão certo no ataque, ainda mais o Corinthians jogando em casa diante de mais de 40 mil torcedores. Ficou faltando algo? Ah, descolho de ti. Jogo muito equilibrado. Beleza, a cobrança do jogo interior da Sul-Americana é justa, pelo que a gente apresentou, mas hoje foi um jogo de igual para igual. Se nós tivéssemos feito o gol no primeiro tempo, criamos várias oportunidades. O Palmeiras é uma equipe muito qualificada. Acho que jogamos um clássico de igual para igual. Não é porque eu ganhei o prêmio, mas acho que quando a cobrança tem que ser feita, a gente tem que aceitar, respeitar e tentar trabalhar. E hoje eu acho que nós fizemos um jogo de igual para igual. Criamos um jogo de pouca chance, poucas oportunidades. E, certamente, nós poderíamos ter ganhado a partida e outro do Palmeiras. É clássico, mas valeu o empenho, a dedicação. E eu acho que, no final das contas, o resultado foi justo. É uma rodada que pode deixar o Corinthians ainda mais perto da zona de rebaixamento. É uma situação preocupante no Brasileirão? Caraca, essa pergunta tentesiosa, né? De negativa, né? Não, cara. Classificação. É, mas, cara, se for ver, tem um monte de time atrás da gente, velho. Eu acho que, assim, não estamos fazendo um grande campeonato brasileiro. Começamos mal, começamos a reagir. Hoje, lógico, clássico, com todo respeito, se não dá para ganhar, não perde também. É um jogo diferente. Concordo com você que o jogo do América, o jogo anterior contra o Goiás, nós teríamos que ter ganho. Mas tem muito ponto de bola frente. Agora a gente sai para jogar e depois tem dois jogos em casa. A gente está, com a vitória, acho que nós conseguiríamos chegar no meio da tabela e com um jogo a menos. Então, eu acho que nós estamos pontuando, paramos de perder. Por pegar, acho que são as últimas 16 partidas, são duas derrotas. Então, a gente tem evoluído, lógico, oscilou alguns jogos. Mas a gente não pode olhar para baixo, a gente tem que olhar para cima. Pois é, e o Veiga também falou, tá? Reclamando das expulsões durante o jogo. Achou injusto. O jogo contra o Corinthians sempre é muito pegado. Esse final de jogo, como você falou, o Ender, que entrou muito bem, deu muita profundidade para o Palmeiras, ele é muito rápido. Poxa, é complicado, porque o Murilo reclamou com o Daronco ali. É uma reclamação normal. Eu acho que era válida para um cartão amarelo. Num jogo como esse, outros jogadores deles reclamaram também. Daronco, eu acho que é um grande árbitro. Só que, poxa, não gosto de falar sobre arbitragem, mas eu acho que ele não foi certo. A expulsão do Murilo. Como eu falei, a gente podia ter matado o jogo. O Cássio foi muito bem. Mas é isso. O jogo contra o Corinthians sempre é muito difícil. Tivemos não tantas oportunidades comparado a outros jogos que a gente teve, né? Mas é isso. Acho que faltou talvez um pouco de objetividade no último terço para a gente definir as jogadas. Como você avalia esse empate, tendo em vista um clássico na casa do rival e esse empate na tabela do Brasileirão? Sempre que a gente joga, a gente joga para ganhar. Não fizemos um jogo mal, mas deixamos dois pontos para trás. Bom, falando em achar injusto, você já sabe, né? O Abel achou que o Palmeiras merecia ter saído com a vitória. Sentiu que perdeu dois pontos. Que isso? Portanto, esse é o lado positivo. Estarmos já uma série de jogos sem sofrer golo. O lado negativo é a sensação de que perdemos dois pontos hoje aqui. Independentemente da distância que estamos para o primeiro classificado ou não, porque eu já disse o que é que eu penso sobre essa distância, sobre esse adversário. Mas a sensação que eu fico foi que hoje tivemos um domínio muito grande sobre o jogo. Tivemos muitos remates e muitos deles fora da área, porque uma equipa que defende tão baixo tem que arriscar esses mesmos, esses remates fora da área. Mas a minha sensação e a minha opinião, claro, que é só a minha opinião, perdemos dois pontos hoje aqui. E agora, claro, o Luxemburgo, que, cara, acompanha tudo o que ele disse até o final, porque é muito importante. Ele já começou falando sobre o Renato não estar em campo. Cara, já vim falando isso há algum tempo, né? E pós-jogos, a gente tem informação do departamento, do que aconteceu no jogo, o desgaste, o que aconteceu no desgaste. Então, depois de uma análise interna, tá certo? E com o jogador, chegou-se a decisão que havia uma sobrecarga e que era melhor preservar o jogador do que expor o palmo à lesão, porque nós temos mais 17 jogos pelo Campeonato Brasileiro, diferentemente de uma seleção americana. Então, já falei isso algumas vezes, né? Então, não fui eu que decidi, não. Isso é um colegiado, a comissão técnica, as pessoas, as informações do departamento, da análise que tem pós-jogo. Todos os clubes fazem isso hoje, que é bem natural. Mas, essa é a informação que eu tenho que passar para vocês. Não existe outra informação. Todo o que inventaram outra informação, ela não existe. E depois, ele falou do que um jogador precisa ter para jogar no Corinthians. Não. O Corinthians é do Corinthians. Para jogar no Corinthians, não adianta você achar que tem um time tema técnico, que vai... Não, tem que ter primeiro, acima de tudo, a história do clube carregando para dentro do campo. O Corinthians não aceita jogador que não se dedique, que não se empenhe. É diferente. Aqui no Corinthians é diferente. E num clássico, com o Corinthians e Palmeiras, você não perde o jogo porque o outro está melhor. Essa é a história do clássico, Corinthians e Palmeiras, do derby. Então, todo mundo achava, não, o Corinthians vai entrar dentro do jogo e fazer o que fizeram. Eu posso falar assim, bem claro. Nós não jogamos nada contra estudiantes e passamos. Não jogamos nada. Está certo? Mas a trave estava do nosso lado. Nós temos alguma culpa da trave estar do nosso lado? Nós temos passado? Nós passamos. Entendeu? Então, as chutaram 30 bolas no gol. Pô, a trave estava lá em algumas delas para nós. E aí? Não tem alguma coisa que diz que é proibido acontecer isso no futebol? Agora, nós não jogamos absolutamente nada. No jogo contra o... Não jogamos nada contra o São Paulo no primeiro tempo. Jogamos no segundo tempo. Então, deixamos de fazer alguma coisa. Então, você pega algumas coisas que você tem referências do jogo. Contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro lá em Minas, contra o Atlético Mineiro aqui. Algumas coisas que você vai... Mas é um time que nós estamos aí ainda ajustando. Muitas coisas acontecendo. Então, eu fiquei satisfeito pela maneira como eles entenderam hoje o que é ser com o Corinthians. O que é jogar no Corinthians. E jogar um clássico onde não existe o favorito. A não ser, teoricamente, em função do momento de um clube ou do momento do outro. Mas, dentro do campo, não existe favoritismo. E aí, é claro. Ele perdeu completamente a linha quando novamente foi questionado. Sobre o Renato Augusto que não estava em campo. Deixa eu te responder com um pouco de paciência que permite, né? Quem disse que eu estou sem falar com o Bruno Maziotti? Ou que eu tenho algum problema com o Bruno Maziotti? Quem falou para você? Quem disse isso? Alguém falou isso? Então, você falou na entrevista passada. Você esqueceu. Então, quer dizer. Tem algum problema? Não, pergunte o Maziotti. Sem problema não. Agora, nós estamos internamente discutindo tudo que é do Corinthians. Qual o problema de você discutir tudo que é do Corinthians? Qual o problema hoje de você entender, não só no Corinthians, os outros clubes também fazem dessa forma, entender que a exposição, através de análise, que lá o Renato não podia entrar dentro do campo. Que culpa que você quer colocar para alguém? Não existe culpa para ninguém. Acho que a nossa atuação, ela foi inteligente de nós ter mais tantos jogos pela frente e preservar o jogador, o elenco. Então, quer dizer, buscar alguma coisa, um crucificar um, ou crucificar fulano, ou beltando, ou departamento desse, ou departamento daquilo, porque o Renato ficou fora? Não é um pouco demais, cara? Acho que a gente tem um pouco de discernimento, de entendimento, de procurar as coisas com coerência, para poder buscar uma razão, lógica. Eu não tenho nenhum problema com o Bruno, a discussão interna, ela existe, não tem o conteúdo, a discussão de trabalho, está certo? Então, quer dizer, é como se no Corinthians fosse proibido ter alguma coisa, que é isso, aquilo, aquilo, outro, vão matar quem? Não tem que matar ninguém. O Renato estava na que bancada, eu gostaria, você gostaria, a torcida do Corinthians gostaria, todos nós gostaríamos, mas infelizmente não deu, porque nós, a coisa toda, o Renato, em consenso, entendeu que ele foi para jogar contra o Estudiente, foi contra o Goiás, tudo, aquela necessidade ali, está certo? De preservá-lo, de fazer aquilo, de fazer tudo, de fazer, no momento certo, ele calhou de hoje, não ter que jogar, cara. E aí? Quem é que vai morrer hoje? Ninguém, cara. Foi tudo um trabalho interno de comissão técnica de Corinthians, pelos departamentos que ele colocou à disposição de nós, e os profissionais de capacidade que tem lá. Quem é que nós vamos execrar a cada clássico, ou a cada derrota, ou a cada... Quem é que vai ser execrado? Que treinador que vai sair? Quem é que vai ser a bola da vez? É assim no futebol brasileiro, ou não é no futebol brasileiro, é assim. Então, a bola da vez foi quem? Está certo? Agora, só um comentário. Onde vocês viram a minha palestra, está certo? Em que eu defini que o Renato seria um centroavante? Em momento algum eu defini lá atrás que o Renato seria um centroavante. Quem viu minha palestra, eu jogaria com dois caras de lado e quatro no meio, com dois meias mais por dentro ali, porque eu sabia que eles iam jogar por dentro. Onde é que eu defini o Renato como um falso centroavante? Em momento algum da minha palestra, com os jogadores. Você pode perguntar para os jogadores. Então, em momento algum, mas foi analisado como se eu tivesse definido que o Renato ia ser um falso centroavante. No jogo aqui, está certo? Eu fiz uma situação dessa, porque tinha um complemento. Lá eu não fiz nada disso, do que as pessoas falaram. Mas, cara, nós não jogamos nada. Tomamos um gol com 54 segundos de jogo. Que estratégia que dá certo com 54 jogos, você tomar um segundo jogo, você tomar um gol? Tá, aí você vai falar assim. Cara, contra o São Paulo eu falei o seguinte. Se nós tivéssemos perdido de 1 a 0 no primeiro tempo, seria um emocional diferente. Onde é que eu falei que eu queria perder de 1 a 0? Quem é que entra em campo para perder jogo? Ninguém entra. Mas se nós tivéssemos perdido para o São Paulo de 1 a 0, não era um jogo que talvez pudesse ser diferente, como foi lá? O segundo tempo? Que eles tinham assim, se o Corinthians fizer um gol, acabou para nós. Eles têm que sair, mas com a intensidade que foi. Então, cara, as entrevistas, as entrevistas acontecem, as análises externas é que vem a pressão todinha. Quem é que vai ser crucificado por alguma coisa que aconteceu dentro do jogo? Vai ser quem? Quem é que vai ser mandado embora? Quem é que vai tomar pancada? Quem é que vai ser? Ah, foi o jogador que falhou, foi o outro que não sei o quê, foi o outro. É assim o futebol brasileiro, não vai mudar muito, cara. Eu não vou conseguir mudar. O Lucha ainda foi questionado sobre os problemas do ataque do Corinthians, que tem marcado pouco. Toda vez que eu estou chegando aqui numa coletiva, está sempre faltando alguma coisa para o Corinthians. Se nós tivéssemos não faltando alguma coisa, nós estaríamos liderando a competição. Seria diferente, não é verdade? Então, o cara está sempre faltando alguma coisa. O Lucas, eu já disse o seguinte, quando saiu a venda do Murilo, eu falei que nós tínhamos cinco bons zagueiros. Com a saída do Murilo, nós ficamos com quatro bons zagueiros. Eu nunca descartei a contratação do Lucas Veríssimo como uma contratação muito boa para o Corinthians. Até porque são jovens que poderiam aparecer propostas, mas o Corinthians se preparou. E apareceu a proposta do Murilo e foi embora. E nós temos o Lucas Veríssimo. E temos o Caetano, que é muito bom jogador. E temos o Bruno, quando joga lateral, joga por dentro, que é muito bom jogador. Hoje eu queria enaltecer o Yuri. Se o Yuri fizer isso em todos os jogos, está certo? A bola daqui a pouco vai começar a entrar. Mas o torcedor corintiano quer ver o que ele fez hoje. Sustentou bola, sustentou porrada, dividiu, lutou, está certo? O Eli oscilou com boas jogadas, de repente não boas jogadas. Então, cara, nós estamos buscando, nós não estamos parados em busca, está certo? Então, pegando a sua pergunta, lá atrás, quando nós estávamos tomando porrada, está certo? A nossa defesa não prestava. O Gil foi assim calhado dentro de um hotel. Aí era a defesa. Agora é o ataque. Então, cara, tem sempre alguma coisa negativa. Mas eu estou bem acostumado com isso aí. Vou entender sempre as perguntas, como elas fazem parte de um processo. Se nós tivéssemos com um time totalmente redondo, a gente estava liderando a competição. E não bastando isso, ele ainda foi questionado sobre a sua demissão. E aí, meu amigo, o fechou? Em momento algum, essa pressão eu senti interna. Em momento algum, eu estou aqui há quatro meses conversando diariamente com o Duílio, com o Alessandro, com a comissão técnica, discutindo as coisas que de repente vazaram aí. Mas tenho contido reuniões constantes com a comissão técnica para nos interarmos do nosso trabalho. Então, em momento algum, eu perguntei, eu fui questionado, eu fui perguntar para eles como é que eu estava. De jeito nenhum, porque nós estamos todo dia lá. Então, essa pressão toda, ela é externa. Ela, em momento algum, o que está acontecendo aqui? Eu vi isso, eu vi aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer... Em momento algum foi passado. O Alessandro está todo dia comigo lá e o Duílio está todos os dias. Em momento algum, nós sentamos para conversar sobre alguma situação, se eu vou sair ou se eu vou ficar. Em momento algum. Agora, a parte externa, ele me mandou embora, trocou, fez isso, fez aquilo, outro, mas internamente nunca... Ah, mas eu estou... Uma informação... Uma informação que saiu agora... O ambiente é ruim com luxo. Caralho, cara, desculpa falar um palavrãozinho. Saiu até meio que... Cara, vocês não estão lá no dia a dia para saber como é que é a minha relação com os jogadores. Você não tem noção de que eu não tenho nenhum problema com um atleta nenhum. Nenhum. Relação de amistosa com os mais velhos, com os mais novos, os mais novos nos respeitam como se fossem meus filhos, meus netos. E o mais velho, nós temos uma situação... Cara, não existe nada disso. Não tem informação que o ambiente é ruim. Mas o cara não vai lá. Até porque hoje a imprensa nem vai no treinamento porque ele não está... Cara, o cara não vai. A fulano... Pô, fulano falou, mas tem um fulano que interessa falar coisa que não vai somar nada. E outros que querem falar algumas outras coisas. Ah, mas eu não tenho informação de nada. Informação é aquela que existe mesmo. Então, sai uma porção de informação furada. E eu, em momento algum, internamente, internamente na relação nossa interna, com os jogadores, não teve desgaste, não teve pancadaria, não teve nada. Até porque eu, quer que eu digo um negócio legal, eu estou aprendendo muito com esses jovens jogadores que estão chegando agora. Que é todo um processo totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado com outros jogadores há um tempo atrás. Eu tenho aprendido com ele como aprendi com as minhas netas, diferente das minhas filhas, cara. Então, a relação é muito boa entre nós. Então, em momento algum, eu me sentia ameaçado e, pô, estou desconfiado, estou assim que não sei o quê. Zero. Mas aí, tu concorda com o Luxemburgo nessas críticas? E o Abel, acha que o Palmeiras perdeu dois pontos mesmo na Neoquímica Arena? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.